1, 2, 3 e... Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, gente... Nome? Ah, meu nome é Laíse. Meu nome é Luíza. E, gente, o vídeo de hoje é o quê? Farinha na cara. Não, quem é mais farinha na cara? Quem é mais farinha na cara? É, né, não? Deixa aquele negócio que, tipo, coisa que eu lavei meu cabelo hoje. Então, prende aqui, ó, uma canela. Eu nunca pensei que tava com o cabelo, que eu acho. Tá toda suja já. É porque eu tava ajeitando aqui a farinha. A farinha. É. Não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho de notificação pra receber os vídeos todos, né? Os vídeos de todos. Todos os vídeos. É. Então, bora lá, né, pro vídeo? Vamos lá. É. Ó, gente, não vai... Não, a gente faz... Uh! Vamos pro vídeo! Uh! Uh! É... A gente mesmo que vai falar, entendeu? Quem é mais... E também a gente não vai colocar a mão. É, porque, assim... Porque, assim... Não tem fim. Não vamos explicar aqui pra não tomar muito tempo. Vai. Vamos embora lá. Quem é mais... Ai, cara, não tô preparada não ainda. Quem é mais chata? Ai, não! Não tô preparada, não. Não. Não, não pode botar a mão. Não. Não, a gente não pode fazer assim porque aí doer, né? Não, é assim que vai doer. Tá bom. Eu tenho que ter a mão assim pra trás, não sei. Vai, bota lá. Vai. Não respira a farinha, tá? Bora lá, vai logo. Quem é mais chata? Tu vai. Quem é mais aleatório? Cheio de p... Pão. Quem mais é aleatória? Aleatória. Olha o cabelo. Vale pra tu prender. Oi, gente. O que eu vi? Vai. Eu sou mais aleatória. Quem é mais responsável? Por que eu sou responsável aí? Ô, pai. Quem... Já... Como é? Quem se atrasa mais? Não é, não. É sim. Tá bom, então é tudo. Vai. Que eu não coisei a bochecha, né? Vai. Quem dorme mais? A outra bochecha. Quem... É mais bagunceira. Bora. Você também. Só um pouquinho. Olha o olho. Quem é mais cuidadosa? Quem é mais cuidadosa? Quem é mais... Azuzazá. Quem é mais sorridente? O meu cabelo. O meu cabelo. Quem faz mais palhaçada? Ou não pode só triscar, não? Só pergunte. Ô, gente. Eu morroi, eu morroi. Eu sujei. Quem... Não. Quem... Não. Quem come mais? O que é que eu fiz isso? Vai. Quem é mais dedicada? Qual parte? Tu, Renan. Tá. Pega, tá toda suja. Gente. Ô, meu cabelo em cima. Ai, gente. Gente, tá caindo tudo aqui. Vai. Quem é mais briguenta? Eu não. É tu, sim. Tu briga... É tu que... Oi, ó. Tu que é barraqueira. Vai. Você. Parem de sorrir de mim. Quem... Quem é mais companheira? Agora entrou o nariz. Entrou o nariz. Espera pela boca. É... Quem assiste mais? Oi, meu nariz. A gente vai passar lá. Eu também. A parte do meu pedi só sorrindo. Quem é mais carinhosa? Não já foi, não? Não. Mas sou eu. Meu Deus. Tu também é um pouquinho, mas eu sou a mãe. É. Só um pouquinho. Isso assim. Uh. Só. Uh, meu ombro. Ah, meu nariz. Quem é mais ciumenta? Vai ver. Vai ter ciumenta. Eu não sou tanto assim, não. Mas tu é ciumenta. Eu não sou. Tu é sim. Tu é que eu lembro. Ai, isso é tudo. Mas quem sabe mais ciumenta é tu, meu amor. Não é tu. Ela ficou sem falar comigo. Eu já. Já. Então. Então é tu. Meu nariz tá. Não parece não, velho. Meu nariz tá mostrando todo mundo. E o meu. Gente, eu tenho que mostrar aqui pra vocês como é que eu sou. Olha. Eu nem tô tanto assim. Já tô parecendo uma velha. Fazer uma máscara aqui. Uh, meu olho. Ó. Não vai. Meu, meu. Coisa tão oleoso que ele é. Então, gente. Esse é o vídeo. Agora é pronto. É porque entra no nariz. Tô parecendo um porquinho. Pois tá, gente. Esse é o vídeo. Se inscreve no canal. Dá o like. Compartilha esse vídeo. Pra todo mundo ver a nossa palhaçada aqui. E é isso, né? Né? Você doida? É isso, gente. Faltou quem é mais doida. Então é isso, gente. Tchau, né? É, até o próximo vídeo. Bye. Bye. E aí? E aí? E aí?